Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM, um homem e uma mulher tailandeses são presos por tentativa de roubo de fio de cobre. A delegacia de polícia de Azuma prendeu Romral Shanachan, 34, e Kofai Ratanakor, 21, ambos cidadãos tailandeses, sob suspeita de arrombamento de um prédio e tentativa de roubo. Os dois homens são suspeitos de invadir uma fábrica na cidade de Nakanojo e tentar roubar fio de cobre, mas Lomoral nega parcialmente o incidente e Kofai nega qualquer envolvimento.